O Três Lagoas Esporte Clube aqui vai se reapresentar, na verdade, na próxima semana. A derrota para o Costa Rica por 3x0 não abalou, inclusive, a confiança da garotada que promete virar o jogo. O Israel Espíndola tem os detalhes. Vai ter que correr atrás do primeiro colocado. Isso porque o Três Lagoas Esporte Clube está na lanterna do Grupo B do Campeonato Estadual Série A de Futebol. A derrota para o Costa Rica por 3x0 não abalou a garotada que está treinando há pouco mais de 10 dias. O time está confiante numa virada durante o campeonato. Após a estreia com derrota, o time de Três Lagoas Esporte Clube se apresenta novamente e agora para trazer novo reforço para o time em busca da primeira vitória. Foi uma estreia, como se diz, a programação muito rápida. Nós tivemos aqui 10 dias de trabalho. Quando eu falo trabalho, foi em avaliações, incluindo avaliações. E a gente estava já aguardando algo. Alguns atletas aqui já tinham trabalhado comigo. E tinha boas expectativas do jogo. E tive boas expectativas. Nós jogamos com uma equipe que vem trabalhando há mais de 90 dias. E nós iniciamos o trabalho. Não deu 10 dias de trabalho. E pegamos uma equipe que já vem, volto a dizer, trabalhando 90 dias. Fizeram vários jogos, treinos com times ali da região. O treinador Ito é meu amigo, conheço o Ito. Então, a gente já tinha as informações. Então, nós pegamos uma equipe que venha trabalhando, uma equipe que já vem fisicamente, pronto para o campeonato. E nós, não. Nós, foi 10 dias aqui de trabalho, sem fazer um trabalho físico, sem fazer uma avaliação física. E fomos, enfrentamos essa equipe. E comportamos muito bem. O primeiro tempo, zero a zero. A equipe, muito bem, taticamente. Não é aquilo que a gente quer mais. Se comportou naquilo, no momento que a equipe necessita. Conseguimos segurar o zero a zero. No segundo tempo, nós criamos uma chance de gols. Infelizmente, no contra-ataque, o atacante deles chutaram uma bola, bateu na coxa do nosso zagueiro. E bateu no braço, o juiz colocou no cal. Aí complicou. Nesta terça-feira, os jogadores e comissão técnica do Três Lagoas Esporte Clube se reapresentaram no estádio da Adem. O reforço que chega para somar é o atleta Matheus Ferreira, de 19 anos, que jogou no Tanabi. Então, foi um jogo muito difícil lá, né? Pegar uma equipe muito qualificada, que é a equipe do Costa Rica. E a gente, com poucos dias de trabalho, a gente conseguiu fazer, tecnicamente, um bom jogo. Conseguimos segurar o time deles no primeiro tempo, sem sofrer gols. De alguma forma, o gol que a gente sofreu de pênalti atrapalhou um pouco, porque a gente estava com a forma de jogar, segurar um pouco mais atrás e para sair para o jogo, né? Aí acabamos tomando o gol de pênalti e teve que sair para o jogo. Tentava buscar um empate. E aí, infelizmente, saindo para o jogo, num time, fisicamente, acabamos cansando, né? E sofremos mais gols. Mas, graças a Deus, consegui ajudar a minha equipe lá, fazer um bom jogo. Foi um placar um pouco elástico, mas por conta das circunstâncias, né? Da partida, que aí a gente acabou sofrendo mais gols. Mas, no entanto, foi um bom jogo. Graças a Deus, deu tudo certo lá. E vamos procurar melhorar. O Três Lagoas Esporte Clube fez um primeiro tempo impecável. Já no segundo tempo, o time não conseguiu administrar a ansiedade e a falta de ritmo acabou comprometendo a vitória. O grande destaque da primeira rodada foi o goleiro prata da casa, Wesley Zorzan, de 20 anos. Sempre ajudar a equipe, conseguir a classificação e, se Deus quiser, chegar no título. Você acha que essa derrota aí, já na estreia, pode comprometer o campeonato? Não, não. O campeonato é um campeonato longo até. Tem mais sete jogos aí pela frente e, se Deus quiser, vamos classificar. Inclusive, o Wesley é um dos atletas de confiança do treinador Renato. Goleiro com aposto, né? Um goleiro que, quando eu cheguei na cidade, muitos aí comentaram, ah, o goleiro é pequeno, é isso. Não. Eu sempre olho a qualidade. Eu sempre olho a qualidade. Quando eu falo qualidade, está incluindo reflexo, agilidade, tudo isso daí. O potencial do atleta. E é um goleiro que eu coloquei para o jogo com total confiança e tem a minha confiança e tem a confiança do grupo. A próxima partida é contra a União ABC da Capital. A data ainda não foi definida, mas até lá, o time de Três Lagoas promete reação. Olha, o planejamento já muda. A gente tem um tempo para trabalhar. A gente tem um tempo mais para trabalhar essa equipe fisicamente, taticamente. E mais um equilíbrio. Saiu ali, por muitos atletas, saiu preso o peso da adrenalina. Então, a gente está tendo um tempo. E volto a dizer, as expectativas são boas. Porque aqui em Três Lagoas tem atletas prata da casa que têm muita qualidade e que merecia o que está ocorrendo hoje, a oportunidade. E hoje o Três Lagoas Esporte Clube está dando oportunidade a esses atletas chamado prata da casa.